Só falta você agora, mano. Ele já comprou a dele. Eu não posso comprar agora. Inclusive nós vamos lá botar o paralama nela, que ele vai trocar o paralama dianteiro, né? Ele já tinha até comprado, né? Já, já tem pegado já. Eu vou pra lá que a gente tem pra ele trocar. E aí já tem aquela galinha caipira pra gente comer lá no girassol, na fazenda do omelá. Mas você não gosta de galinha caipira? Só dois pedaços, as duas bandas. Os meninos estão querendo fazer a trilha da Fercal.